Mas é, Adá, vocês já ouviram falar na Honda CB450? CB450 é uma moto da Honda que muita gente fala que ela tem ronco de 4 cilindros. E muita gente, quando ouve uma moto dessa, diz, não, esse ronco não vem dela. Esse ronco não é de uma moto 2 cilindros, ela tá parecendo uma 4. Cara, se tem uma coisa que eu acho legal nesse nosso mercado de motos, é a possibilidade de a gente ter motores, assim, extremamente parecidos em termos de concepção, só que com tocada, com proposta e com ronco totalmente diferente, mesmo tendo a mesma quantidade de cilindros. Isso é muito legal. E esse vídeo, rapaziada, ele não é um vídeo técnico, ele não é um vídeo explicando engenharia, isso, aquilo, não. É um vídeo pra mostrar pra vocês a diferença de alguns motores de 2 cilindros, 2 cilindros paralelos, e como isso pode ser benéfico ou não pro tipo de tocada que tu faz. O próprio ronco da moto, a tocada, a explosão, isso é muito legal. O pessoal já deve ter ouvido falar no termo virabrequim defasado, crossplane e tudo mais, e é sobre isso que vai ser o vídeo de hoje. Tá uma barulheira de serra aí, né? Ó, é obra aqui na frente, cara. Vou fechar ali a porta pra gente poder bater um papo legal e mostrar 3 exemplos de motores e 2 cilindros paralelos com ronco e proposta completamente diferente. Então fica no vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal da Soul Ride, ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação e sem muita demora. Bora pro vídeo. Aproveita e joga nos comentários qual o tipo de motor 2 cilindros teu preferido. Bora! Fechamos aqui a porta e a gente vai começar pelo tradicional, né rapaziada? Que é aquele motor com virabrequim a 180 graus. Isso tá presente em Z650, isso tá presente também nas CB500F, CB500X, Ninja 400 e Z400. É simplesmente a concepção mais tradicional de motor de 2 cilindros paralelos. E ele tem um ronco bastante característico e até muito parecido com uma motocicleta de 1 cilindro. Eu não tenho nenhum exemplo de moto 1 cilindro aqui com refrigeração líquida, somente essas duas aqui com refrigeração árida e não vai dar pra ilustrar tão bem porque o ronco também muda. Mas é o motor que o primeiro cilindro que tá aqui, ele aciona a 0 grau e o próximo cilindro ele vai acionar a 180 graus. Ou seja, a explosão de um pro outro acaba sendo muito próxima. Por isso que esse tipo de moto aqui tem muita gente que não se empolga com o ronco dela, que acha parecido com uma moto de um cilindro, porque realmente é. Ao invés da gente notar duas explosões, a gente nota uma explosão grandona. Então quando tu liga uma moto dessa como a Z650, a Z650RS, CB500F, CB500X, Ninja 400, Z400, MT03, o motor se assemelha muito a uma motocicleta como, vamos botar assim, uma moto refrigeração líquida que todo mundo conhece, de um cilindro. A maioria das uns cilindros que eu lembro é ou refrigeração árida ou a G310 tem um ronco feio pra caramba. Mas enfim, lembra muito uma motocicleta de um cilindro roncando por conta dessa explosão, né, que acontece a 0 grau no primeiro cilindro e a 180 no segundo. Vamos ouvir o ronco, pra galera ter uma ideia, só vamos abrir aqui, porque senão a gente vai ficar intoxicado. Inclusive é uma mania que a gente tem às vezes de ligar a moto aqui e acabar esquecendo de abrir as janelas. Então vamos lá, abrimos aqui a janela, vamos lá, vamos bater aqui, vamos dar partida e olha só, repara no ronco do motor. Ó, a explosão tá muito junta, tá muito junta, parece motor de um cilindro, ó. Não sei se a galera, não sei se a galera consegue ter uma ideia pelo vídeo, mas pessoalmente é muito nítido isso, né, a explosão do primeiro pro segundo, ela fica muito próxima. E esse é a concepção mais tradicional de motor que existe hoje no mercado. É um motor extremamente eficiente, ele é um motor que é extremamente linear, ele é um motor que tem um bom consumo de combustível, só que não é aquele motor que empolga tanto pra acelerar. Parece que falta aquela patada mais forte do motor como a MT-07, por exemplo, que tem o virabrequinha a 270 graus, que é o crossplane. Eu vou deixar o crossplane por último, que eu vou mostrar um dos que eu acho mais interessantes. Rapaziada, vocês já ouviram falar na Honda CB450? CB 450 é uma moto da Honda que muita gente fala que ela tem ronco de 4 cilindros. E muita gente, quando ouve uma moto dessa, diz, não, esse ronco não vem dela. Esse ronco não é de uma moto 2 cilindros, ela tá parecendo uma 4. Pois é, é quando o acionamento acontece a 360 graus. Ou seja, o primeiro aciona a 0 grau, normal, e o próximo cilindro ele vai acionar a 360 graus. Ou seja, ele dá uma volta completa, os dois pistões baixam junto, tá? Só que uma explosão é completamente espaçada da outra, ela só vai acontecer a 360 graus. Como dá um preenchimento muito grande, de explosão pra explosão, é um espaçamento muito grande, a moto realmente emite um ronco completamente diferente dessa ali a 180 graus. Completamente diferente. E um exemplo que a gente tem hoje aqui na loja é a BMW F800 GS. Diferente da 850, a 850 ela é crossplane também, é 270 graus. Mas as 800 não, as 800 é aquele virabrequim a 360 graus. No qual cada pistão tem uma explosão separada. Um aciona a 0, o outro somente a 360. Os dois baixam juntos, só que eles não explodem juntos. Eles explodem completamente diferente, completamente espaçado. Isso é muito interessante, porque quando a gente ouve essa moto roncando, tudo bem que aqui a gente tá com o escapamento original. E vai dar uma diferença realmente grande se tu usar um escapamento esportivo nesse tipo de moto. O escapamento original varia muito de moto pra moto. Da Honda naquela época era um pouco mais aberta, então a galera tinha um pouco mais a ideia de se assemelhar a uma 4 cilindros. Essa aqui, nem tanto. Mas olha só a diferença de ron que dá, daquela Z que a gente ligou, pra essa 800. Antes, vamos ligar a Ninja 400, porque a Ninja 400 é o mesmo esquema da Z650. É a 180 graus também, que é a concepção mais tradicional. Olha como é parecido. Ó. Um pouquinho mais grave, até que a Z, só que com a batida do motor, ó. Batida do motor totalmente igual. Totalmente igual, por quê? Porque a ignição é totalmente igual. É o mesmo sistema de vira-brequim. Ó. Aqui, logicamente, né? Um pouco mais baixo, um pouco mais macio, um pouco mais grave. Lá, um pouco mais estridente. Mas a batida do motor, a mesma. Enquanto a gente vai falando, eu vou deixando os esqueminhas, né? Da ilustração, da ordem de ignição de todos eles. Dos 180 graus, do 360 e do 270, pra galera ver a diferença de acionamento. Agora, vamos ligar aqui a 800. Cara, essa moto aqui, em termos de ronco, galera, é muito bonito. É uma moto que, quando tu vê passando na rua, tu nota a característica diferente. É, sem dúvida alguma, eu acho, sinceramente, mais bonito esse ronco aqui do que os motores crossplane. Eu acho mais legal. Olha só como é preenchido, como a explosão é bem espaçada uma da outra e parece que aquilo forma uma coisa só. Lembrando o som de um quatro cilindros. Vamos lá, vamos ligar aqui. Essa moto aqui, ela tá parada faz uns dias. Vamos ver se ela vai pegar bem. Olha, olha só, rapaziada. Olha a diferença. Olha que legal que é. Olha isso. Eu vou acelerar aqui pra vocês. Olha lá. Olha, olha isso. Ela tá com a gradezinha solta aqui, ó. Aí ela tá dando uma vibração. Mas eu acho que já vai dar pra ter uma ideia eu jogando o celular lá na ponta. Pera aí. Olha só. Eu não sei se pela câmera vai dar pra ter uma ideia do tipo de ronco da moto, mas, meu, é simplesmente sensacional. É um motor bastante linear, é um motor bastante interessante, é um motor eficiente, é um motor que a tocada é muito legal. Só que, assim, não chega a ser igual o tal do Crossplane. O Crossplane é o mais arisco, que é o que a gente vai mostrar agora, que é MT07, F850, NC750 e tudo mais. Mas, cara, em termos de personalidade de som, com escapamento esportivo, é simplesmente uma das motos de dois cilindros paralelos mais bonitas do mercado em termos de ronco. Aquele é o tradicional, 180 graus, esse em 360 é simplesmente maravilhoso. É muito comum o pessoal ver a CB450 andando na rua e achar que é uma quatro cilindros. Mas não. É porque eu utilizo o mesmo esquema ali de ignição, de vira brequim de uma BMW dessa 800. Eu não vou lembrar muitas motos aí do mercado que tem esse mesmo tipo de sistema. É um sistema que a gente não vê muito, as marcas não usam muito desse sistema. Eu acho que de produção, hoje no Brasil, eu não me recordo de nenhuma outra moto. Essa daqui, ela já saiu de linha em 2018, então não temos mais produção da F800GS. A Honda 450 também, há anos que foi descontinuada, mas é uma coisa que a gente sente muito falta no mercado, cara. Esses motores aí com vira brequim a 360 graus, a gente sente muita falta. Dá uma personalidade a mais. E agora, bora para o mais famoso, né? O mais famoso é o tal do Crossplane. Essa moto aqui, ela está original. Eu vou ligar ela aqui para vocês terem ideia de como ela é, mas nós vamos mostrar mais na MT-07. Na MT-07, eu acho que hoje, quando se fala em Crossplane, é a mais marcante em termos de popularidade, né? Digamos assim, e muita gente não considera esse motor Crossplane do MT-07. Mesmo a Yamaha falando que é Crossplane, a galera não considera, porque o pessoal tem a associação de que o Crossplane realmente é cruzado. Tem que formar uma cruz. Então, só é possível formar uma cruz no motor de quatro cilindros. Mas se a Yamaha diz que esse dois cilindros é um Crossplane, chama de CP Crossplane 2. Quem sou eu para dizer que não, né? Agora, de fato, é R1 Crossplane, o virabrequim forma sem uma cruz e daí deu esse apelido aí. Mas a Yamaha, né? Toda moto com virabrequim defasada a 270 graus, ele chama de Crossplane. E é muito interessante, cara, porque é hoje das motos bicilíndricas a mais arisca. É a moto que mais entrega aquela patada. Eu até costumo comparar com uma moto de um cilindro, só que de uma grande capacidade cúbica. Por exemplo, uma XT660, que tem aquele cilindrão parrudo que, quando tu acelera, já quer levantar tudo. É mais ou menos uma característica dessa moto aqui. Só que essa aqui acaba crescendo melhor como um dois cilindros paralelo. Afinal, ela é um dois cilindros paralelo. Então, como é que acontece? Enquanto que o primeiro cilindro tem a ignição a zero grau, o próximo vai ter a 270 graus. Então, ele é um pouquinho mais espaçado do que a de 180. Então, a gente consegue sentir um ronco diferente. E no acelerar, acaba sendo uma moto muito mais arisca, muito mais braba que o 360 da F8. Ou do que o 180 ali, das vezes 150, CB500 e tudo mais. É simplesmente um dos motores de tocada mais interessantes. Mas é um motor que, dependendo da moto que tiver e da experiência que o piloto tiver, ele vai assustar um pouco. Ah, já está com a chave aqui? Então, nem vou ligar o 800. Vou ligar essa, que essa daqui, como está o escapamento com difusor, vai dar para a gente ouvir melhor o trabalhado motor, o embaralhado. Muita gente diz que ela lembra o som de um V8. E, de fato, é muito parecido o som de um V8. Para ficar, na verdade, mais parecido ainda, só se a gente pegar, sei lá, uma moto custom. Por exemplo, uma Ducati, com motor em V de 90 graus ou em L, como muita gente fala. A ordem de ignição é muito próxima de uma Ducati. Só que aqui, ao invés de estar em V, ele está nos dois cilindros paralelos. Então, a característica marcante do motor é o som, muito mais brabo que o de 180 graus. Só que o mais importante é a tocada da moto, que fica muito mais explosiva, fica muito mais divertida e fica muito mais arisca. Então, vamos lá. Eu estou deixando os esquemas aqui no canto da tela, para a galera entender um pouco melhor. Porque aqui o bate-papo não é sobre engenharia, nada. É só para realmente mostrar para vocês, na prática, de leigo para leigo, as possibilidades de motos dois cilindros paralelos e as características de cada uma. Bora ligar a 07. Não girei a chave, daí não vai ligar 07. Ah, não, eu girei a chave, só não botei no ponto morto. Tá, de primeira. Agora sim, vamos lá. Olha só, olha o embaralhado do motor, olha como ele é mais embaralhado, 180 graus e não tão contínuo como o 360. Olha lá. O pessoal costuma falar que ele é descompassado, ele é embaralhado. Isso é uma característica muito massa. Realmente assusta. Quando tu vê uma vindo com escapamento esportivo, tu pensa, pô, está vindo um carro, mas não. Passa uma moto. Ou de repente, ah, está vindo uma Harley Davidson, está vindo uma moto custom, mas não. Passa um dois cilindros paralelos. Então, cara, é completamente diferente, cara. O ronco do motor com virabrequim é 270. O ronco do motor com virabrequim é 360, como é a F800. E o virabrequim 180, que é o mais comum aqui de Ninja, Z e tudo mais. Como eu falei para vocês, lembra muito o dois cilindros em L da Ducati. Essa daqui, lógico, está com o Arrow. Então, é uma moto que já está com o sistema todo de escapamento novo. Então, é absurdo aqui o barulho que essa moto está fazendo. Mas, para ouvir, vocês vão ter que acessar o card, que nesse vídeo eu não vou ligar a Ducatona. Acesse o card e confere o vídeo completo dela com a ponteira Arrow Titânio. Fechou? E aí, rapaziada, qual preferir de vocês? Confesso para vocês que, apesar desse aqui ser o mais tradicional, que é o 180 graus, na tocada, o da MT-07, o Crossplane, o 270, realmente é o que mais empolga. Mas, em termos de sonoridade, o da 800, rapaziada, é absurdamente lindo. Realmente, com escapamento esportivo, lembra uma quatro cilindros. Por incrível que pareça, rapaziada, mas lembra uma quatro cilindros. Pessoalmente, lembra mais ainda. No vídeo, talvez a gente não vai conseguir traduzir para vocês, fielmente, o que é isso. Fechou, rapaziada aí? Já conheceu essas possibilidades completamente diferentes de motores 200 paralelos? Joga aí nos comentários. Vamos ver se a galera já está por dentro disso aqui ou não. Para quem quiser ver detalhadamente, em termos de engenharia, acionamento e tudo mais, saber detalhadamente como funciona cada um dos motores, existem diversos canais. Eu acho que o mais popular ali do YouTube é o canal Motos e Tal, se eu não me engano, que ele explica bem certinho, com tabela, com tudo, cada um deles de maneira separada, para a mesma pessoa, assim, lei que não entende nada, como eu, entender como funciona cada um dos motores. Então, acessa lá o canal, que é bem legal, explica de maneira detalhada, e aqui a gente usou um pouco mais de maneira prática. E é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho